Bom, chegou a hora da gente jogar as DLCs do Resident Evil 5, a gente já fez toda a campanha completa, a campanha principal com Chris e Sheva. E agora a gente vai começar as DLCs que são canônicas. Então a gente vai jogar agora a Lost in Nightmares, que é aquele flashback que o Chris conta a respeito da morte da Jill. E depois a gente também vai jogar o Desperate Escape, que é um conteúdo que é dentro do momento ali presente do Resident Evil 5. Mas é como se fosse meio que o Separate Ways, o lado B do Resident Evil 5, que é quando a Jill volta a ter o controle de si mesma e se junta ao Josh para poder ir resgatar, ajudar, auxiliar Chris e Sheva. E acabam indo resgatar os dois no vulcão lá onde eles estavam tretando com o Wesker. Então a gente vai começar pelo Lost in Nightmares, lembrando, o Lost in Nightmares, ele se passa 3 anos antes do Resident Evil 5. Então o Resident Evil 5, ele se passa em 2009 e o Lost in Nightmares se passa em 2006. E pra dar contexto pra vocês, o momento presente do Revelations 1, que é um jogo que conta as origens da BSAA e tudo mais, é em 2005. Terra Grigia 2004, o momento presente do Resident Evil Revelations 1 2005, Lost in Nightmares em 2006. Também em 2006, o Infinite Darkness, a série no escuro absoluto, que a gente não sabe ainda se de repente vão citar algum acontecimento aqui ou se vai ter alguma ligação de eles estarem no Lost in Nightmares por causa da série no escuro absoluto, a série de animação. Então, enfim, vamos esperar a série sair, que aí a gente fala mais a respeito disso, tá? Então bora lá, gente. Vamos começar aqui. Hoje eu vou jogar com a Jill, né? Por isso que eu tô de azul, inclusive, ó, porque eu quero homenagear a minha musa inspiradora, né? É... E bora lá, então. Ah, não dá pra jogar com a Jill, não? Então tá bom, então vamos com o Chris mesmo. Eu achei que eu ia dar pra jogar com a Jill. Achei que o jogo ia me dar opção, mas não me deu. Então tá bom. Aí falou, ó, alguns anos atrás, a BSAA recebeu informações do paradeiro do Ozzell e Spencer, o último fundador vivo da Umbrella. Então, eles receberam dicas, né, do quartel-general europeu, né? E assim, capturando o Spencer, eles acharam que iam conseguir informações do paradeiro do Ozzell. Estamos no local do alvo. Então entrem e procurem o alvo. O que podem nos dizer sobre a área? O scan mostra que não tem nada demais, assim, mas é melhor vocês esperarem o inesperado. Momentos antes da desgraça acontecer, né, gente? Galera dos comentários rindo que eu ia jogar com a Jill e não consegui. Tururu! Ai, eu amo esse ao vivo. Melhor chat do Brasil. Então, vamos lá, gente. Existe um easter egg aqui no Desperate Escape que quando você coloca, você checa a porta três vezes, ele vai pra câmera fixa. Eu não vou jogar com a câmera fixa, só vou mostrar aqui um pedacinho pra vocês. Ó, aí ele fica com a câmera fixa, né, fazendo homenagem aos jogos clássicos. Mas eu não vou jogar com a câmera fixa, tá? É só pra mostrar mesmo que tem esse easter egg. E aí a câmera fixa, ela acaba quando você usa a manivela pra você descer ali a escada. E pra voltar pra câmera normal, é só você checar a porta de novo, tá? Mas enfim, era só pra... Só pra mostrar esse easter egg aí pra vocês, tá bom? Só pegar os itens aqui. Poxa, eu queria tanto jogar com a Jill. Aquela já vai ficar reclamando disso até o final da DLC. Ai, tudo bem, tudo bem. Tá tudo pau. Aqui tá trancado. Um corpo que cai. Vocês ouvem? Sim, Eagle Six. A gente tá ouvindo, diga. Encontramos alguns homens mortos julgando pelos ferimentos. Parece que eles foram fisicamente atacados. Imagino que sejam da segurança do Spencer. E só Deus sabe quem foi que... Que matou. Aí ele falou, é, pois é, entendido. A gente... É... Já... Logo dava pra ver que não ia ser... Não ia ser fácil. Tá, vamos ali pro outro lado. Não, não abre, não. Aqui também não abre. Ali também não abre. Ah, tem a alavanca aqui. Passei pela alavanca e esqueci da alavanca. Agora sim. Lembrando, né, quem matou esses seguranças? Foi o Asker. Né? Depois a gente vai... Vai encontrar com o Asker no final da DLC. Mas a gente já sabia porque... É um flashback da campanha principal. E nesse flashback mostra que a Jill morreu pra tentar salvar o Chris de ser morto pelo Asker. Chris, estou em uma sala de jantar. Achei uma água que eu posso usar. Faz a gente voltar no tempo, não é? E pra Raccoon City? Infelizmente sim. Foi onde tudo começou. Difícil de acreditar que faz oito anos. Acho que estou ficando velha. Todos nós estamos, Jill. Até o Chris falou, você não é a única. Aí, beleza, Jill. Valeu. Esse aqui é o retrato do Spencer, ó. O Spencer, acredito que há alguns anos, né? Não deve ser... Não é um retrato atual dele. Então, assim, aqui no retrato ele já está velho, gente, ó. Ele já está velho. Cabelinho branco. Com bastante entrada. Quase sem cabelo, né? Esses diários que vocês podem encontrar traduzidos lá no nosso site, tá? Residentivodatabase.com, na seção de traduções. Você pega um dos passwords necessários dentro dele. E são diários do mordomo, tá? Do mordomo do Spencer. Fico imaginando quem acendeu o fogo. Ok. O Wesker foi lá, matou geral e ainda acendeu o fogo da lareira. Olha o quadro que a gente tem aqui, ó. Do Jardim do Sol. Lá das ruínas da tribo de Paia. Que a gente viu na campanha principal. Bora. Aqui tem mais um, né? A gente não vai ler dessa vez, tá? A gente já fez uma lore em que a gente leu. E aqui, ó. Moonlight Sonata. E a Jill vai tocar pra nós. Porque o Chris não sabe tocar piano. O Chris só sabe tocar o terror. Na academia. Essa DLC, ela é um fanservice delicioso. Bora. Bora. Pegamos o emblema que precisava pra abrir a porta. Ah, que delícia, né? A Jill é muito multitalentosa, né, gente? Toca piano. Abre porta. Fez a vejoute, né? Ó, aqui é o castelo do Spencer. E tá vendo, tipo, uma costa aqui. Tá vendo o abismo aqui, ó? Então, tipo, quando a Jill salvou, quando a Jill vai salvar o Chris no final, né? É um puta abismo que eles caíram. Se vamos ali em cima mais uma vez? Só pra pegar a segunda senha que falta. E mais merdinha também. Então, é como, sei lá, se... A sorte é que eles não bateram em nenhum rochedo, né? Eles caíram direto no mar, talvez, sabe? Várias imagens da África, ó. Eu queria ter a autoestima do Spencer, gente, pra ter quadro pela minha casa toda, assim. Esse diário é exatamente o Keeper's Diary do Resident Evil 1, que é aquele do It Tasty, né? Ó lá, It Tasty. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu recebi o livro It Tasty também aqui do Alex Aniel. Depois, é claro, que a gente vai ter vídeos sobre isso no canal. Mas só lembrei, né? Porque o nome do livro é It Tasty, que é uma... Meio que uma biografia não oficial do desenvolvimento de Resident Evil. E aí, a gente pega o Password 3 aqui. E uma arminha. Tem uma armona, né? Tá, fica aí. Beleza. Bora. Agora sim, a gente vai usar o negócio lá embaixo. O André falou que é o Coça Gostoso. É, It Tasty. O Coça, Coça Gostoso. É aquela coceirinha gostosa. Beleza. Agradecer ao Rafa por renovar o sub aqui pra nós. Muito obrigada pelo apoio. Valeu mesmo. É o apoio de vocês que ajuda pra que... Eu possa continuar fazendo a maratona, tá, gente? Então, muito obrigada aí a todos os apoios. É o meu negócio, meu anjo. Ela tá tentando, só que o Chris tá tampando. Nem a gente tem noção do tamanho do Chris, né, gente? É um bagulho absurdo. E, ó, esse papel, ele é sensível ao calor, né? Então, a gente vai lá agora, na... Eita, que barulho foi esse? Que tiro foi esse? Barulho só. Não foi um tiro, mas... Vamos lá ver. Diego perguntou se é a mansão do 1. Não é a mansão do 1. Esse castelo é na Europa. Vamos levar lá na lareira. Porque, afinal de contas, o papel é sensível ao calor, né? Então, vamos lá. E aqui, a gente tem os três passwords necessários. Estão ouvindo o piano tocar? Quem está tocando o piano? Não tem ninguém. Não tinha ninguém. A pessoa que tocou o piano se escondeu. Vai. Eu vi o pessoal comentando aí no chat, né, que o Spencer se inspirou nessa... Na antiga mansão pra criar essa. Não é a única réplica da mansão Spencer que a gente tem, né? O próprio Alexander Ashford, também, que a gente vê no Cojo de Verônica, também criou uma réplica. E até os navios dos Revelations também foram criados pelo... O projeto pelo George Trevor também, né? Então... Na verdade, é só pra gente ficar emocionado. Foi o Nuno que comentou sobre isso. E aqui, ó, a gente tem, né, o computador da Umbrella, né? E aí tem mais informações do mordomo do Spencer. Que, inclusive, ajudava ele nas pesquisas... Nas pesquisas pra encontrar a imortalidade, né? Que o Spencer tanto queria. E ele ajudou e ele se sente muito mal, né? Por todas essas crueldades. E o Spencer tava em busca da imortalidade. Então, ele mandou a Alex, né? Que é a pesquisadora-chefe. A Alex Wesker. Também uma das crianças Wesker. Pra uma ilha. Pra ela buscar a imortalidade. Ele, tipo, mandava cobaia pra ela e tudo mais. Só que a Alex Wesker vai dar um chá de sumiço. Vai dar o golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. No Spencer. Pois é, né? O Spencer deu golpe em todo mundo. Agora chegou a vez dele tomar um golpe também. Ou ele achou que ele ia estar safo. Não. E aí a Alex Wesker, né? Deu um golpe nele e desapareceu. E o Spencer, sabendo que ele tá condenado à morte, Pediu pro mordomo dele procurar o Wesker. E aí o mordomo dele entrou em contato com o Ricardo Irving. E aí o Irving, tendo contato com a Xela, Passou o paradeiro do Wesker pro Spencer. Então sim, o Spencer já tinha em mente de passar Todo o plano dele de ser um deus. Aquela utopia de ser um deus pro Wesker. Que é a última criança Wesker viva, né? E aqui a gente vê que tem uma lista, ó, Das crianças do Wesker. Hans, Felícia, Marco, Yona. Eu falo Yona, gente, porque eu tô acostumada com Dark. Que tem o Jonas, né? Irma, Ken, Laura, William. Não é o William Birkin. Hiro, Derek, Miles, Alex e Albert. Então o número de candidatos foi limitado a 13, né? 13 indivíduos. Então o Spencer ficou lá esperando a Alex trazer a cura da imortalidade E ela me trouxe e sumiu. Paulo perguntou se a Alex tem parentesco com o Albert. Não! Eles não têm parentesco nenhum, tá? Tá bom, tô indo. Segura aí. Segura aí, Gil. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Aguenta. E quase que a Gil vira um sanduíche, né, gente? Só que um sanduíche todo espetadinho. Você sabe como manter uma garota esperando. Tô fazendo o possível chutando a porta aqui, querida. Tentando te ajudar. Mas Morra perguntou se tudo nessa DLC remete ao clássico. Tem bastante referência. Tem bastante fanservice aqui. Errado não tá, né, gente? Beleza. Estrelinhas que a gente pega no cenário são só pra pontuação no final, tá? O Masmoa falou que só falta ter zumbi, é, não tem zumbi, o inimigo aqui é o Blob, né, ou o guardião da loucura, os guardiões da loucura, que a gente vai ver mais pra frente, aí a gente vai comentar a respeito, tá? Aí eles vão comentar, nossa, mas qual que é a desse cara com manivela, hein, do Spencer? Ué, Chris, não vai comentar da manivela, não, pô? Ah, eles comentam, acho que é num trailer. Ah, eu acho que eu tinha que ter checado antes a manivela, pra eles dizerem assim, honra, mas tudo é uma manivela também, hein, qual é a desse cara com manivela? Aí o Chris fala, ele é obcecado, é isso que ele é. É que ele é fando asa de águia. E aí ele sente um cheiro, é um cheiro ruim, aí ele fala, tomara que a gente não dê de cara com quem tá produzindo esse cheiro, né? E aí a Jill, ah, tá, como se, desde quando a gente tem essa sorte. Aqui a gente vê muitas cobaias dos experimentos que o Esker conduzia com a ajuda do mordomo dele. Então, ó, tem um corpo aqui, corpo ali. O corpo decomposto. Olha aqui, ó, os experimentos. Acho que era pra ver, tipo, colocava um negócio no cara. Ah, vamos ver se ele tá imortal. Ah, ele não tá imortal ainda, que pena. Ai, que pena. Olha ali, ó, o blob. A gente já vai comentar a respeito. Tinha aqui. Não. É, são cobaias, né? O próprio Chris fala, ai, acho que são cobaias. Acho não, querido, são. Não, eu não consegui entrar aqui, não. Aqui se dando. Vambora. Vambora. E aqui a gente tá conhecendo o blob. Aqui como é uma área posteira, É, essas cobaias aí, né? Que meio que viraram guardiões aí desse castelo. Eles atacam com essas âncoras porque tem um ancoradouro aí perto. Então eles tiveram acesso a esse ancoradouro e foram lá. Foi de lá que eles pegaram essas, essas âncoras. É, gente, o Spencer é uma pessoa que desconhece a palavra limite, né? O Spencer, ó, tem até uma cobaia viva aqui ainda, ó. Tá vendo? Se contorcendo. Ele até tenta te agarrar se você encostar. Ela tenta te agarrar. Tem mais uma aqui, ó, também, ó. O cara não tem nem força, mas... Murilo perguntou se essa DLC é o epílogo do Revelations 1. Sim, você vê no final do Revelations 1 tem aquele epílogo sobre os personagens e ele fala. Quanto a Chris e Jill, né, que é o último, nem sabem o que eles esperam. Que era, no caso, eles perderem uns aos outros, né? De, tipo, a Chris vai perder a parceira dele, né? Pronto, vou deixar assim. Pronto, vou deixar assim. O Albert falou assim, que não entende o Spencer. Fala que o cara não queria ficar velho, mas bota a foto dele velho pela casa. Gente, o Spencer, ele é um cara mais velho. O que ele não queria era morrer. Não é que ele não queria envelhecer. O que ele não queria era morrer. Então chegou uma hora que ele começou, virou meio que uma luta contra o tempo, né? Pra ele. Porque o cara não quer envelhecer, né? Ele não quer morrer. Ele quer ser um deus e dominar o mundo, né? Ele quer criar uma raça de seres humanos superiores, né? E ele vai governar. Ué? O bicho tá onde? Ah, tá ali. Vai, 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 vai. Mete a porrada. E aqui, gente, não tem problema gastar munição. Porque daqui a pouco, eles vão perder todo o equipamento. Então não precisa nem poupar a munição aqui. Vamos lá. Talvez ele quisesse ficar bem com ele mesmo, assim. Com o fato de que... Até porque são imagens antigas do Spencer, né? Então, assim... Eu acho que esse plano dele meio que foi se desenvolvendo com o tempo também, né? Dele governar o mundo, né? Ser um deus. Ele devia ter pensado nisso antes, né, gente? Na fórmula da imortalidade. Quando ele viu que o tempo tava passando... Ué, Gilson, vai pegar os itens, miga? Ah, tá, ela tá sem. Deixa eu... Não, é aqui. O que mais você tem de munição aí? Boa. Beleza. Vou mandar você lá de novo pra você pegar a munição que tá lá em cima. O Ideraldo perguntou essa DLC se passa quanto tempo antes do Revelations 1? Essa DLC se passa depois do Revelations 1. Um ano depois. 2006, Revelations 1, 2005. Beleza. Então, vamos. O Santino comentou que o Chris joga a Jill pra cima como se fosse um pedaço de isopor. Eu tenho certeza que o Chris tá acostumado a puxar uns pesos. A Jill é peso... É quase nada. Perto do que o Chris tá acostumado de peso. Levantar de peso, Gil. Já que vai vir outro daqui a pouco. Então... Então... E o Matheus... O Matheus falou assim... Ele soca até pedra. Ele soca até pedra. Jogar a Jill pra cima é o de menos. É, então. Então a gente precisa de duas partes de um emblema. Então pegamos a primeira parte. E agora... E desce pra pegar a segunda parte. E desce pra pegar a segunda parte. E desce pra pegar a segunda parte. Então aqui, vamos colocar mais uma peça aqui, deixa ele vir, ai meu deus, vai pegar a Jill, vem demônio, beleza, vem, vem, foi, então estamos com as duas partes, agora sim a gente vai lá colocar, beleza. Essa roupa da Jill, ouvi alguém comentando no chat, essa roupa da Jill, do Resident Evil 5, tem uma roupa muito parecida dela também no Revelations, eles estão falando que se separaram, ele pergunta se a Jill está tudo bem, só que eles perderam o equipamento deles, por isso que eu falei, não precisa se preocupar, então agora eu tenho que encontrar a Jill aqui, só que eu não tenho arma, foi aquilo que eu falei, por isso que eu não preciso economizar nada, então só tem a faca e eu vou encontrar umas granadas flash. E essa roupa da Jill, esse uniforme dela é meio que o uniforme dela da BSAA, né, no Revelations 1, quando ela recebe a informação, né, de que o Critias apareceu, ela está com esse uniforme, com um uniforme bem parecido, se não for mesmo é muito parecido. Deixa eu colocar o mapa, porque também tem uns blobinhos aqui, ó, e tem umas cobaias também. E eu tenho que encontrar a Jill. E depois essa roupa também virou uma roupa especial na versão HD Remastered do Resident Evil 1. Bom, mas eu encontrei a primeira manivela, mas pra poder fazer a armadilha, eu preciso encontrar a Jill. Oi, amor, quer dizer, oi, Jill, te achei, que bom, ufa. Tá, a ponta da manivela tá ali, então eu tenho que dar um jeito de colocar a Jill ali. Então vem aqui. Cadê ele? Ele tá em cima da Jill? Não, tá aqui Beleza, vem, vem, vem Vem seu trouxa Vem trouxa Vamos Jill, gira mais rápido essa budega Meu amor Gira Ai, não deu Não deu, eu não vi Ah, pra vir aqui ele é lento, né Tá, vamos lá Vamos de novo Então, bota a Jill ali Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ih, o bicho tá lá em cima Vai descer não, anjo? Deixa eu trair ele aqui Oi Tudo bom? Ai, meu Deus Não, moço Eu não quero treta não, moço Não quero treta não, homem Tá Agora vai Venha Então, pegamos aqui o primeiro emblema Ok Aí a gente já coloca aqui pra dar um checkpointzinho Precisamos de mais três Ok Então a gente tem que encontrar mais Mais manivelas aqui Vamos rodar aqui pra ver se a gente acha Outro lado aqui Outro lado aqui Sobe aqui Ai, eu não vi que era uma cobra Ai, eu não vi que era uma cobra Deixa eu ver se eu acho que Que tem mais uma Opa Tem mais uma Roxa Beleza Vamos lá pro lado roxo ali, ó Tem até um ali que tá passeando Aqui é o lado verde Aqui é a armadilha verde A roxa é aquela ali ou tem outra? Qual que é a vermelha? A roxa é aquela ali? Deixa eu ver Ou eu tô Tô da autônica agora Eu achei que ela ali é a roxa mesmo Então vamos pra lá É, é a roxa mesmo Ai, que susto Tô olhando o mapa Nossa, que rolê Acho que é por cima que vai O Anderson falou que é o momento da dança da manivela É, é o momento da dança da manivela Ué, o Spencer gostava do asa de águia Quem nunca? Quem nunca? Anos 90 ali O cara manteve todas as lembranças Pô Tá, então Eu só tenho que achar onde coloca a manivela Aqui Tá lá Onde que é? Eu acho que é em cima Acho que é no andar de cima Então vem cá Vem para cá É algum lugar aqui em cima Aqui, ó Que encaixa a dança da manivela Aqui, ó Beleza Tem que ter cuidado, né? Deve eu passar aqui Bem na hora também Que você tá levantando Apertar sem querer O círculo aqui, né? Se não dá ruim Vamos Oi? Lero, lero Eu lembro daquele Lembra o episódio do Chapolin, gente? Ai, gente Desculpa Eu fui criada A base de Chespirito Que ele fica atraindo os cientistas lá E joga eles dentro de um baú Então Desacorda eles dentro de um baú Só lembro desse episódio do Chapolin Deixa eu colocar lá A plaquinha Ih, lero, lero Daí eles vão atraindo os caras Então Eu só consigo lembrar disso Eu fui criada a base de Chespirito Gente Vocês perdoem, viu? Ou não também Quem foi criado a base de Chespirito Tem, né? Dá um alô pra mim aí Tá vendo a galera tudo no chat Falando que foi criado Eu também amo o Chapolin e Chaves Além do Chris É possível que apareça mais alguém grande Da franquia no Village? Eu adoraria que sim, né? Eu adoraria que sim Tá Agora a gente tem que encontrar Mais uma armagilha Mais uma Mais uma manivela Aqui, ó Mais uma aqui, ó Verde Tá Ei Tá Vamos lá Esse labirinto é chato, né, mano? Pelo amor de Deus O Pupo falou do Pepe Já tirei a vela Então É exatamente esse episódio Do Pepe Já tirei a vela Os caras Aqui tá sem O cara tinha que quebrar aqui Não quebrou Vou ter que encontrar Outra saída aqui De ir pro lado Da armadilha verde Aqui a gente consegue Só que A armadilha verde Ela O encaixe dela Fica ali do outro lado Então a gente tem que ir Devagarzinho Por aqui, ó Com medo Do cacete De encontrar O Bicho, né? Vamos devagarzinho Ó Tem até mais uma manivela Aqui, ó Dá até pra escolher Mas já que a gente Tá indo pro lado Da manivela verde Vamos pro lado Da manivela verde Já A gente já tá aqui mesmo Não, pera Não, pera Porra A parte O encaixe dela Fica lá longe Tô rodando em círculo Tô rodando em círculo Por esse lado Aqui? Aqui não tem saída Não Só foi por cima Acho que eu tenho que ir Por cima Coitado da Jill Não aguenta mais Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Que der primeiro A gente vai Cara Que a gente achar primeiro A gente vai Viu Tamo na vermelha Que tá ali, ó Ali na frente já Dá outro aqui Pronto Tamo na vermelha É o único que falta Eita Que o bicho tá brabo Espera aí Espera O encaixe da armadilha Tá longe Desce, desce, desce Droga Ele tá perto Ah, eu não peguei A vermelha, né Eu deixei ela lá No baú Então vai ter que ser A verde mesmo Aqui, ó Aqui, ó Vem atrás de mim Aqui, ó Calma Tá muito brabinho O senhor está muito Brabinho Então ele desiste Tem que ir chamando A atenção dele Senão ele desiste Tá Venha 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 Isso Acabei nem pegando A manivela vermelha Eu achei que eu tava com ela No inventário Tá Agora vamos encontrar com a Jill De novo A Jill já tá aqui Pronto Já temos as peças Que a gente precisava Então Partiu Pra última parte Da DLC Bora E agora a gente vai encontrar A pessoa que matou Os seguranças Do Spencer O Spencer, né, gente Tá 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 Vem Tá Vem 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 Bora Ó A O flashback Na campanha principal Era exatamente Esse corredor Ele falando Do Spencer E tudo Vamos ver Quem fez Esse massacre Nesse castelo Europeu Do Spencer Então Chegaram Tarde demais Porque O Spencer Tá morto Mas Eles não queriam O Spencer Pra encontrar O Asker Então Encontrar O Asker Ê Encontrar R$%$&am Eita, meu Deus Mete faca nele Beleza, conseguimos já dar uma porrada nele aqui Tem um troféu em que se você meter bastante porrada nele Ele fica meio... Eita Espera aqui, espera aqui, rápido, Ju Ju não, por isso Cretinos ignorantes Vem, Jill, vem Deixa eu curar ela, deixa eu curar ela Ih, vai dar ruim Cadê a Jill, cadê a Jill, cadê a Jill Cura Isso Ele é muito rápido, cara Ah Entrou no inventário, vem na hora Ave Maria Ah, vem aqui pro meio, cara Pera Acorda Tá matando a menina ali Vem, não Esperava mais de vocês E agora A cena final Essa cena também do flashback Esse O Wesker Dançarino Eles não eram páreos mesmo pro Wesker, gente Não desse jeito, cara Nossa, o Wesker ele ia Nossa, eu imagino o quanto doeu isso, cara No Chris E ele ia matar o Chris agora Porque, cara, ele arrebentou o Chris de porrada Agora ele raspou o Chris numa mesa E ele fala, vamos acabar com isso Mas a Jill não vai deixar, não E aí a Jill se sacrifica Pra salvar o Chris E fica o corpo dela nunca encontrado E eles desistem depois de três meses de busca Como eles desistiram em novembro Então, tudo que aconteceu com a Jill foi em agosto Então, foi... dá pra estimar aí Agosto de 2006 Agosto barra setembro A gente não sabe exatamente quando em novembro, né E assim a gente encerra a DLC Lost in Nightmares E aí E aí E aí E aí